Pra dona do mar Nos abençoar Reza Pro amor florescer Pro bem imperar Reza Reza pra quem não crê Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas lendas que vem de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar Ina, Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Reza pra quem não crê, reza pra conquistar Reza pra agradecer o dia que vai chegar Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra proteger tudo nesse lugar Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá A dona do mar nos abençoar Reza pro amor florescer, pro bem imperar Reza pra quem não crê, reza pra conquistar Reza pra agradecer o dia que vai chegar Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra proteger tudo nesse lugar Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá Reza pra quem tem fé nas lendas que vêm de lá O importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxu A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxu É doxu É doxu É doxu Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Nessa cidade todo mundo é doxu Homem, menino, menino e mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilhar Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilhar Seja tenente ou filho de pesca Presente na água salgada O importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxu É doxu A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxu É doxu É doxu É doxu É doxu Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Oxumoraí 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 É duchum É duchum É duchum Amor Obrigado.